Resposta de Deus para a sua vida e ele diz assim Até o que Deus errará seus olhos, deu certo dentro dos meus planos. Não duvida, filho, eu sei de todas as coisas, eu estou diante a ti e vejo além de ti. Calma o seu coração, não fique triste, nem com medo, nem frustrado. Eu estou fazendo um milagre na sua vida, eu estou no controle dos seus passos e do seu sonho. Eu sei o que é necessário para a sua vida, eu sei o que você precisa para ser realizado. Então calma, porque o melhor eu darei para você, o melhor eu farei por você. Apenas confia em mim e deixe continuar guiando seus passos. E você viverá somente grandes maravilhas que eu tenho para você nessa terra. Você crê? Digite amém. Beijo da Elin. Beijo da Elin. Obrigado.